Estou aqui em cima da árvore da minha casa Da minha casa não, em frente a minha casa Porque eu vou fazer uma coisa super legal Que eu aprendi a fazer, que é pulo de parkour Então eu vou, eu pulei ali Agora eu vou pular Na verdade eu vim de cá e agora eu vou pular pra lá Então lá vai, hein Olha, um super, um super pulo Ai, 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 ai Não, ai, caramba Ai, caraca, minha perninha Ai, que dor, que dor, eu caí Nossa, eu me machuquei muito Ai, agora, ai, nossa Eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo me levantar Ai, acho melhor eu tentar ligar pra alguém Ai, eu tô com meu celular aqui, pera Peguei aqui, ai, ai, caramba A médica Cruz Vermelha Tá tocando, alô, alô Médica, médica, alô Alô, oi Oi, médica, eu preciso de ajuda Eu acabei me machucando O que houve, o que houve? É porque um avião me atropelou Eu preciso de ajuda Um avião te atropelou? Foi, foi Mas você tava no ar? Moça, para de fazer perguntas Vem logo, vem logo Onde você tá? Qual é o seu nome? Meu nome é Rafael Eu tô aqui em frente Na rua, em frente à praia Vem logo Tá bom, tô indo Tá, quanto tempo você vai demorar pra chegar? Eu vou chegar em 5 segundos O que? Você, você, você Caramba Foram 5 segundos mesmo Tá, tá, tá bom Médica, você já chegou Tá, vou desligar aqui o telefone Oi, médica, oi Caramba, você chegou muito rápido O que aconteceu? Cadê o avião? O avião passou aqui no chão? Não, é, médica Não passou avião nenhum Eu tava só brincando É, uma outra coisa que aconteceu É, eu pulei aqui daquela árvore ali Porque eu vi uns vídeos na internet E o povo pulava assim das coisas É, mas O que? Você pulou de uma árvore? Você tá maluco? Ah, desculpa, médica Eu não sabia que podia dar ruim Meu Deus Você não tem juízo, criança Ai, caramba Eu tô com minha perna doendo muito Mas e agora? Como você vai cuidar de mim? Eu vou te levar lá pro consultório médico Tá, tá bom, tá bom Já vamos agora? Sim, vamos Tá Mas, moça Eu não consigo andar Como você vai me levar? Você tem carro? Eu tenho... Não, não tenho carro Onde é a sua casa? Essa aí, vermelha, ó Eu não tenho carro Mas, ó Eu tenho meu quadriciclo Só que ele tá ali na outra rua Se quiser eu pego ele Pra gente ir Mas você tá conseguindo andar? É, tô só de uma perna Então fica em pé Deixa eu ver Ai, tá Ai, ai Ai, caramba, caramba Você não tá conseguindo Tem que ficar em pé, não Tem que estar Ai, caramba Qual é a rua que tá o negócio? Vou lá buscar Pera, moça Mas... Pode deixar que eu vou lá buscar Eu vou lá Não, não Onde tá o quadriciclo? Você sabe dirigir? Você sabe pilotar quadriciclo? Claro que sei Onde você aprendeu? Na escola de quadriciclos Mas não existe escola de quadriciclos aqui nessa cidade Mas eu viajei pra cidade que tinha Agora me diz onde ele tá Vamos, senão você vai morrer Você tem certeza? Você quer morrer? Não, não, não Pera, calma Você tem certeza que você sabe pilotar? Me diz a verdade Se você falar a verdade Que eu acho que você não sabe não, hein? Faz assim Eu vou lá buscar onde ele tá E aí você vai saber se eu sei Se eu não souber, você dirige Tá bom Olha, ele vai tá nessa rua aqui de trás Aqui? Nessa aqui? Isso Olha, então tá bom Você fica aqui que eu vou lá pegar ele, tá? Tá bom Só traz ele aqui pra mim, então Tá, já volto E aí você vai ver como eu sou muito boa dirigindo Tá, quero só ver, viu? Quero só ver Ai, caramba Ai, ele tá aqui pertinho Vai ser tranquilo Nossa, ela vai dirigir meu quadriciclo Eu nunca deixei ninguém fazer isso Ai, ai Tomara que ela não bata ele E não faça nada Ai, caramba Ô, médica Cadê você? Ô, médica Você tá passando em cima das coisas Não tô Eu sou uma boa motorista Tá, 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 médica Para ele aqui na minha frente Não, 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 médica Não, não, pera Médica, você não sabe dirigir Espera Volta É isso Agora para ele aqui na minha frente Ai, ai Não, não, médica Você dá o Não, tá Devagar agora Você vai pra frente devagar Isso, devagar Pronto, pronto Desce Pode subir na garupa Não, não Que garupa o quê? Desce daí agora Desce daí Eu vou montar nele Ah, tá Você aqui não consegue andar Que dirá dirigir Não, dirigir eu consigo, moça Ô, médica Pode deixar Eu sei dirigir Isso, tá bom, tá bom Quer ajuda? Pronto, pronto Já consegui, viu? Isso, isso Muito bem Bora O seu consultório médico é onde? Aquele Entre os prédios no meio da cidade? Isso, esse mesmo Pode ir lá Vamos pra lá Caramba, olha Dirigir eu consigo, tá vendo? Ai, ai, ai Pera, pera Você tá piando que eu? Não, não, não Era só um teste Pra saber se você dava alerta Entendeu? Era só isso Tá tudo bem Isso Deixa eu dirigir, menino Não, não, não Tá tudo bem Era só porque a minha perna falhou Às vezes a perna do freio Ai, ai, ai Você tá batendo em tudo Não, não, não Tô batendo não É só um teste Já avisei Toma cuidado Toma cuidado Vai devagar Vai devagar Vai devagar Tá, tá, tá Tô devagar Você não tá aí Não, não Ai, 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 ai Caramba, calma Calma, calma Não, já estamos chegando Ai, pera É aqui Caramba, não Calma, calma É aqui Aqui o consultório médico Ai, ai Ai, chega, chega, chega Você tá batendo em tudo Não, não Não bati em nada não Pronto Estacionei direitinho Pronto Agora sim Ai, caramba Vem, apoia em mim E vamos Tá, tá Ai, caramba Eu vou ter que ir me arrastando Assim que eu tô com muita dor Médica Ai, tá bom Ai, caramba Ai, 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 ai Nossa, tá doendo mais Ai, eu vou ir me arrastando Assim no chão Tá doendo muito Vem, deita aqui nessa maca Como é que eu vou conseguir Levantar e deitar Ajuda ele, enfermeira Ajuda ele, enfermeira Não, não Não quero ajudar o enfermeiro Não, eu consigo Eu consigo Ai, ai Nossa, eu consegui Consegui Ai, ai Que dor Ai, que dor Ai, ai Pronto, pronto Se arruma, criatura Ai, tá, tá Ai, caramba Qual foi a perna machucada? Foi essa daí Tá, mas você tem que deitar reto aí, né, meu filho Tá, desculpa, desculpa Médica Vira pra cá um pouco Um pouco Vira pra cá Assim, toma Aí, pode mexer nas minhas pernas aí Tudo bem Eu vou mexer um pouquinho E você me diz se vai doer, tá bom? Tá bom, tá bom Vai, vai lá Ai, ai Ai, ai Que que você tá fazendo esse barulho, Médica? Que isso? Que que você tá mexendo? Tua perna tá doendo Ai, ai, tá doendo Agora você me diz Não, não Ai, ai Não, doeu muito E esse barulho? Ai, você vai quebrar minha perna Ai, ai, ai Tá doendo muito, Médica Pronto Passou um pouco da dor Mas É porque eu puxei e a sua perna voltou pro lugar É, olha Ela tá retinha de novo Caramba Eita O que foi? O que foi isso? Foi uma injeção? Era só pra testar se você tava bem Ah, tá, tá Deixa eu ficar deitado aqui Tá, passou Só tá doendo um pouquinho agora Vou pegar a injeção maior que eu tenho Não, não, não Deixa as injeções Não pega injeção nenhuma, não Não vai precisar de injeção, não Peguei Não, não Agora vai ser no bumbum Não, não Que do... Não, não, não Para com isso, para com isso Não vai precisar disso, não, Médica Tá tudo bem Pronto Já foi Você nem viu, tá vendo? Já foi? Já Agora de novo Não, não, não De novo, não Que... Que... Para com isso, para com isso, Médica Já tá tudo bem, olha Vai, vai, vai Eu já sarei Isso, já sarei Já sarei Já sarei Ai, pronto Não, vem cair Ai, caramba, viu Caramba Ai, 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 ai Parou de doer Parou? Parou Ah, então você tá curado Tá curado? Agora posso ir embora? Pode Ah, então obrigado, Médica Já vou embora, tá bom? De nada Mas... Antes você tem que me pagar, né? Te... Te pagar? Não, mas é... É uma coisa de emergência Não vou precisar te pagar, não, Médica Claro, mas a minha clínica É uma clínica que se paga E como que eu vou te pagar? Deixa eu ver aqui Pera aí, só um minuto Tá bom, tá bom Ai, caramba Era o que faltava Agora ela quer um pagamento Ai, agora Como eu vou fazer? Eu não tenho um dinheiro aqui Só tenho meu telefone Não tenho nada Ai, cara Dime uma ideia O que foi, Médica? Você pode me pagar com beijos Com... Quê? Com beijos? Sim Não, 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 não Olha, eu vou ficar te devendo Não, não, não Não, não, não Chega, 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 chega Eu vou ficar te devendo essa Não, não, não Não sabe o tanto que tem que me pagar Continua Continua Não, não, não Chega, chega disso Chega disso Ei, volta aqui Continua Não, não Para com isso Ô, Médico Me ajuda aqui Ela ficou louca Deixa o Médico Vem, vem aqui Não, não, não Para com isso É que você é tão bonito Não, não, não Não sou bonito, não Quer saber? Eu vou embora Eu vou embora Não, volta aqui Volta aqui Tchau, tchau, Médico Não, não acredito que você subiu aqui Ai, pera, pera Tá, tá Tá, calma, calma Vamos então Eu vou te dar os beijos agora Desce aí Que eu vou te dar os beijos Desce aí Tem certeza? Tem, tem, ó Pronto, até desci já também, ó Pronto, agora sim Agora, tchau Tchau Tchau, maluca Tchau, tchau